Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Eu recebi um e-mail, ele, deixa eu ver, tá, eu não sei de onde que ele é, mas ele diz o seguinte. Olá André, meu nome é tal, tenho tantos anos, novinho, bem novo. Acompanho seus vídeos sempre que possível e gostaria de lhe parabenizar pela sua atitude de gravá-los. Sei que muitas pessoas precisam de ajuda, os assistem e assim como eu, conseguem ao menos um impulso para superar seus sofrimentos. Venho através deste e-mail lhe pedir ajuda sobre relacionamento. De início, já lhe peço desculpa pelo texto que provavelmente ficará muito grande. E também agradeço imensamente pela sua atenção. Eu que agradeço pela sua participação. Bom, resolvi contar, tá, então André é o seguinte. Há mais ou menos três meses atrás, rompi meu namoro de dois anos e meio. Nossa relação era normal, como todas as outras, e tinha seus altos e baixos. Minha ex-namorada não era tão ciumenta e nem eu, então não costumávamos brigar com frequência. Ela era muito carinhosa, atenciosa e dizia me amar mais do que tudo e todos. Até porque ela não se dá muito bem com a família. Tá, 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 não vou entrar em alguns detalhes aqui de família, não. Senão, né, pra manter a privacidade. Ao contrário dela, eu era muito displicente com a nossa relação. Quando completamos um ano e meio de namoro, eu comecei a ficar mais distante dela. Não correspondia a seus SMS, telefonemas. E quando nos víamos, eu era por vezes grosso. Eu alegava que tudo isso era reflexo da minha rotina corrida e cansativa, trabalho e faculdade. Nem sempre fomos um casal, nós sempre, melhor dizendo, fomos um casal mais caseiro. Não saíamos muito, o que contribuía para uma rotina. Eu sempre quis terminar com ela, pois achava que ela não me fazia feliz e que eu não a amava. Na verdade, na minha cabeça, eu só estava com ela por pena. Medo de magoá-la e de certa forma também, porque ela fazia bem para o meu ego, pois ela era muitíssimo linda. Aí ele abre parênteses e coloca, veja só que besteira. Foi besteira mesmo. No início desse ano, terminamos. Ou para ficar melhor colocado, eu terminei. Aproveitei uma conversa nossa e disse que entre nós só cabia a amizade. Ela, por várias vezes, me perguntava se era isso que eu realmente queria. E eu dizia que sim. Passado uma semana que terminamos, eu tentei reconciliar. Pensei sobre tudo que tínhamos passado, pensei sobre como seria sem ela e me arrependi profundamente de ter terminado. Tanto que tentei voltar, mas foi em vão. Ela disse que não queria mais nada comigo e que estava apaixonada por outra pessoa e que queria ficar com essa pessoa já fazia tempo. Eles realmente o fizeram. Mesmo não conhecendo o cara, sei que ela começou a namorar. Eu, me sentindo humilhado, aceitei isso e nunca mais a procurei. Já faz pouco mais de três meses que não falo com ela. Nem ela fala comigo, nunca mais me procurou nem para dizer um oi. Ela é uma pessoa muito orgulhosa. Hoje, André, eu sinto muita falta dela. Não consigo me relacionar com outras garotas. Sinto que nenhuma vai ser igual ela. Nenhuma vai ter o jeito dela, as conversas que tínhamos. A ideia de que ela era a única e de que poderíamos ter sido muito felizes juntos me tortura. E o pior é que eu não consigo ficar sem pensar essas coisas. Penso nela todo dia, toda hora. Ainda mais quando vejo casais à minha volta. É inevitável. Me sinto culpado de não ter cultivado nossa relação enquanto ela ainda existia. É a famosa frase, só dá valor depois que perde. Hoje eu vivo em um dilema. Gostaria de procurá-la novamente para conversar, afinal sinto muita falta de nossas conversas. Pensei em falar isso para ela. Porém, não sei se ela ainda está namorando, se ela ficaria brava por eu estar a procurando novamente, ou se seria muita humilhação da minha parte. Fico com receio também de procurá-la e ela estar muito bem. Afinal, antes de nos conhecermos, ela se dizia muito festeira e baladeira e que mudou por mim, por ter se apaixonado. Como eu nunca fui de sair muito e nem saíamos, meu receio é de fazer papel de babaca e correr atrás de alguém que está curtindo a vida da melhor forma possível. Sabe, André, eu tenho, talvez, no fundo do coração, a pretensão de que possamos voltar. E é essa esperança que me tortura. Não consigo imaginar uma pessoa que dizia me amar tanto me esquecer tão rápido. Gostaria de continuar com a minha vida e esquecer de tudo. Mas sinto que se eu fizer isso, estarei ignorando uma chance de tentar ser feliz com ela de novo. Outro fato é o de que nós terminamos por internet. Não cheguei nem a ouvir a voz dela dizendo que não queria mais nada comigo. Quissá a ver pessoalmente e olhar seu olho para ver a verdade, por pior que fosse. Gostaria de saber se você tem alguma ideia do que fazer nesse caso. Vamos lá, né? Vou dar meu ponto de vista sobre a sua história, sim. Vamos lá. Olha, meu querido, a questão é a seguinte, né? Eu vejo assim, olha. Você, eu... Nas entrelinhas, eu vi uma coisa aqui que é muito comum entre os casais. Sabe o quê? O que eu vejo que é muito comum e está na base das relações não darem certo, e as pessoas, porém, as pessoas não percebem que isso está acontecendo e que isso é o que acaba minando as relações amorosas, é estarem em sintonias diferentes. Estão priorizando aspectos diferentes. Como assim, André? Deixa eu... Eu quero me fazer entender. Meu querido, você... A sua relação com ela mudou, principalmente, depois que você começou... Depois que você entrou na faculdade. Não é? Então, quantas vezes tem gente que fala que depois que a pessoa foi para a faculdade, aí tudo mudou, porque mudou a cabeça, porque aí, viu? Não é que mudou. É que aí a gente começa a priorizar outras coisas. E é isso que os casais não sabem trabalhar ou não tem. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. A gente tem que ser sincero com a gente. A gente tem que ser sincero com a outra pessoa. E a gente tem que falar aquilo que, de fato, está acontecendo. Por exemplo, no seu caso, você começou a ficar muito atarefado. Você diz aqui trabalho, faculdade. Quer dizer, então, a sua rotina era uma rotina corrida. De fato, ter que dar conta do trabalho, da vida profissional, dar conta da vida acadêmica. Por vezes, é no final de semana que você vai conseguir adiantar trabalhos de faculdade. Faculdade, gente, requer tempo. Porque faculdade, para fazer faculdade nas coxas, você vai ser um profissional formado às coxas. Se você quiser ser um profissional eficiente, um profissional que o mercado valoriza e que o mercado também prioriza, você tem que priorizar, de fato, a sua vida acadêmica e os seus estudos. Então, o que acontece? Em meio a tudo isso, existe também a vida afetiva acontecendo. Então, olha quanta coisa que compõe um único ser humano. É a vida profissional, é a vida acadêmica, é a vida amorosa, a vida familiar, a vida lúdica, o lazer. Então, quer dizer, são muitos aspectos que vão constituir a nossa vida. Só que existem fases da nossa vida em que nós somos... Opa, despencou tudo aqui. Só um minutinho. O seu... É que a Jaque falou que eu balanço muito o cartão, então eu estou tendo que deixar ele no colo. Então, ele despencou. Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu apoio ele aqui. Pronto. Pronto. Então, o que acontece? Está vendo? Perdi meu raciocínio. Então, o que acontece? A gente, de fato, apesar da nossa vida ser constituída de vários aspectos, tem determinadas fases na nossa vida que a gente tem que priorizar algumas coisas. Então, vamos imaginar que agora a fase pela qual você esteja passando é uma fase em que você percebe que você tem que priorizar a sua vida acadêmica. Automaticamente, você precisa da sua vida profissional. Não sei se você paga a faculdade ou não, mas até para se sustentar. Então, são dois aspectos importantíssimos que você tem que manter o foco, que é a vida profissional e a vida acadêmica nesta fase da sua vida. Em meio a tudo isso, existe o seu relacionamento. E aí, começam a haver as cobranças. Porque você não me manda SMS, porque você não responde, porque você é grosseiro e você, de fato, assume que, por vezes, você foi grosseiro com ela. O que eu me questiono é o seguinte. Essa grosseria da sua parte em relação a ela, acontecia por causa de quê? Por que essa grosseria acontecia? Será que essa grosseria não acontecia porque você enxergava ela, nela, uma privação de um tempo que você poderia estar estudando? Pode ser que isso aconteça, sabe? Quando você está com ela, quando você estava, porque vocês estão separados, quando você estava com ela, você enxergava nela, você projetava nela a responsável, você via ela como a responsável pelo fato de você não estar dando conta da sua vida acadêmica e dos trabalhos que você tinha que, porventura, entregar na faculdade e do tempo que você queria se dedicar para ler aquele livro, para preparar aquele trabalho. Então, automaticamente, você se tornava grosseiro com ela. É isso que acontece em muitos casos que eu vejo. É isso que acontece. A pessoa, ela projeta na outra, ela vê a outra como a responsável pela privação de algo. É igual quando o cara quer ser safadinho e quer trair a namorada e ele está arranjando um esquema com uma menina e a namorada resolve não ir mais viajar, por exemplo. Não, eu vou ficar, não, não vou mais viajar. E ele tinha arranjado um esquema com uma menina, não é? Ia dar um pulinho de cerca, safadinho, ia fazer isso. Então, o que acontece? A namorada fica, por vezes, ele fica muito agressivo e grosseiro com a namorada, porque ele vê ela como a responsável por ter feito com que todos os projetos dele fossem pelo ralo para aquele final de semana. Apesar que, nesse caso, ele está errado. É claro, não estou dizendo que está certo ele fazer isso, né? Fazer uma sacanagem dessa. Ninguém merece uma sacanagem dessa. Mas, não estou dizendo, mas estou dizendo que a grosseria, nesse caso, o cara fica agressivo, começa a dar patada nela, porque ele vê nela, ela foi a responsável por frustrar os seus projetos. Então, às vezes, acontece isso. Você, não é que você é safado ou sacana. Você priorizou seus estudos, você queria estudar. E aí, ela quer estar com você. Então, você projeta nela, você vê ela como a responsável pelo fato de você não estar estudando, você não estar lendo aquele capítulo que você se programou para ler, fazer aquele trabalho que você se programou para fazer, aquelas duas horas que você tinha para preparar o seminário da semana, porque durante a semana é corrido, você chega do trabalho, já tem que tomar banho e correr para a faculdade, você não teria tempo de ler aquele texto que ficou incumbido de você ler e apresentar na apresentação daquele seminário. tudo isso tem que ser levado em conta. Então, meu querido, é isso que eu quero dizer. A gente tem que perceber o que de fato está acontecendo. Os relacionamentos, muitas vezes, eles vão se diluindo, vão ficando fragilizados, vai acontecendo as brigas e as grosserias, porque as pessoas não percebem isso. elas não percebem que elas estão querendo priorizar outras coisas e que estão deixando o diálogo de lado. Tudo bem, você pode ter falado para ela, como você diz aqui que você falou, que você disse, que você alegava que isso era reflexo da sua rotina corrida e cansativa, trabalho, faculdade. Então, mas o que acontece? Muitas vezes, a gente tem que chegar e a gente é preferível, eu considero, ao menos, que é preferível a honestidade à grosseria. Se naquele final de semana, você está entrando, por exemplo, numa semana de provas, você vai entrar numa semana de provas, não custa você virar para a sua namorada, caso você estivesse namorando, não custa você virar para a sua namorada e falar, olha, eu vou entrar numa semana de provas agora, esse final de semana não dá para a gente se ver, porque eu preciso passar o final de semana estudando, eu preciso estudar. Então, esse final de semana não vai dar para a gente se encontrar, não vai dar para a gente se ver. Tem que haver essa honestidade, é muito preferível a honestidade à grosseria. Vai adiantar você se encontrar com ela e estar com a cabeça olhando lá, porque agora eu podia estar lendo aquele livro, porque agora eu podia estar adiantando aquele capítulo, porque agora eu precisaria estar adiantando o trabalho que eu tenho que entregar, porque eu não vou ter tempo durante a semana. Quer dizer, você está presente só de corpo. Só de corpo. O seu pensamento está lá na faculdade, nos trabalhos que você tem que fazer, nas coisas que você tem que entregar. Não compensa. É muito preferível a sinceridade e a grosseria. Aí você vai ficar grosseiro, porque você vê ela como um empecilho para o bom desempenho da sua vida acadêmica. Então, tudo é uma falta de diálogo. Ah, então, André, mas eu tentei falar isso com ela, ela não entendeu. Bom, aí já é outra história. Por quê? Não estou culpando ela. Porque talvez ela priorizou o relacionamento. Como a moçada diz, vocês estão numa vibe diferente. Vocês estão numa sintonia diferente. Você está priorizando uma coisa e ela está priorizando outra. Ela está priorizando o relacionamento amoroso. Ela está priorizando você. Ela está priorizando... E aí ela tende a julgar que você tem que agir da mesma forma. Que você tem que tratá-la da mesma forma que ela trata você. Não é? Ela te manda mensagens toda hora. Ela te manda e-mails. Ela quer estar com você nos finais de semana. Você, por sua vez, você está priorizando outras coisas. Não que você não goste dela. Mas você está pensando em outras coisas. Você está priorizando outras coisas. Tá, não estou dizendo nem que você está errado e nem que ela está certa. Nem que ela está errada. E você está certo. São apenas sintonias diferentes. Vocês estão focando aspectos diferentes. Então, isso tem que partir de um diálogo e perceber. Olha, então, de fato, não vai dar. Neste momento, eu quero priorizar os meus estudos. Então, de fato, é melhor a gente estar separado. Porque agora eu vou querer priorizar meus estudos. Tá, mas depois eu vou conhecer alguém. Depois, quando você quiser... Ué, paciência. Aí é que está a questão. Quando, se você foca, se você priorizou a sua vida acadêmica e a sua vida profissional e disse, olha, agora eu não estou numa fase para relacionamento, eu não estou com tempo para me dedicar à relação amorosa, como as pessoas por aí gostam. Agora eu tenho que focar na minha vida profissional e na minha vida acadêmica. Ah, mas depois o tempo vai passar. Pode passar uma pessoa muito boa pela minha vida e porque eu quis priorizar. Adianta depois eu ter uma profissão muito boa e perder a pessoa que eu amei? Aí a gente colhe as consequências. Elas são proporcionais às nossas escolhas. E a gente tem que assumir as consequências. Não, tudo bem. Eu abri mão de uma pessoa, mas eu... O que eu queria, eu consegui, que é a minha vida profissional. Agora, nada impede que agora que eu consegui estabilizar a minha vida profissional, que eu não priorize a minha vida afetiva. Eu, querido, são fases na vida da gente. Você priorizou a sua vida profissional, atingiu o seu objetivo profissional, agora você pode focar e priorizar a sua vida afetiva. Tudo bem, você não vai ter aquela pessoa que passou naquela época, porque naquela época você estava priorizando uma outra coisa. Mas isso são escolhas que a gente tem que fazer. Sabe, não dá pra gente abraçar o mundo. Essa é a verdade. Não dá pra abraçarmos o mundo. Ah não, mas tem como conciliar várias coisas. Tá, tem gente até que consegue conciliar várias coisas e vai deixando a desejar uma outra coisa. Uma hora ela vai ter que fazer uma escolha, uma hora vai ter que escolher de fato, aí vai entrar conflitos, enfim. É uma situação complicada. Mas isso tudo pra falar. Tem que ter diálogo. De repente, você conhece uma namorada, ou até mesmo essa sua ex, que se tivesse acontecido o diálogo, ela aceitaria isso. Não, olha, nesse final de semana eu não posso sair, porque eu preciso estudar. Ou então, vamos fazer uma coisa. A gente sai só no sábado à noite, tá? Ó, sábado de manhã, sábado à tarde eu quero estudar, sábado à noite a gente sai, só que a gente volta cedo pra casa, porque domingo de manhã eu quero levantar cedo pra continuar estudando, domingo à tarde eu vou continuar estudando, domingo à noite eu vou continuar estudando. Você entende? Se ela é uma pessoa de boa e vai aceitar isso de boa, tudo vai de conversar. Tudo vai do diálogo e do acordo que se estabelece. Palavra, o combinado não sai caro. Palavra dada deve ser palavra cumprida. Não adianta falar, ah, não, tudo bem, eu aceito, só pra querer, né, ficar junto e depois começam as cobranças. Aí não dá. Então, tudo, o combinado não sai caro. Foi combinado, você sabia que agora eu ia passar por essa fase, precisaria do seu apoio. Ah, não, eu não quero. Namorado pra mim tem que ser o final de semana todo comigo e eu tenho que ser a prioridade. Bom, então, aí já é outra história. Eu também, desse jeito, não dá pra mim. Você entende? Tudo vai de se acertar, tudo vai de conversar, tudo vai do diálogo, de como se vê e se acerta as questões. E, por fim, você diz o seguinte, hoje eu vivo um dilema, gostaria de procurá-la novamente pra conversar, afinal, sinto muita falta de nossas conversas, pensei em falar isso pra ela. Fale! Meu querido, se você tem vontade de falar isso pra ela, que você sente falta das conversas, se você tem vontade de procurar, tenta, primeiro, tenta saber se ela está namorando. Até pra você não desrespeitar uma outra pessoa. Tenta saber, ela está namorando. Depois, não, ela não está namorando. Ué, tem que respeitá-la. Você gostaria, eu gostaria de conversar com você, você gostaria de conversar comigo? Não tem problema isso. Gente, não tem problema. A gente conversar, a gente buscar, muitas vezes a gente é muito pautado pelo orgulho, né? Ah, eu não vou fazer isso, não vou procurar pra conversar, eu não vou, deixa assim. Então, nós somos muito pautados pelo orgulho. Por vezes a gente pega o celular na mão, pensa em mandar uma mensagem, fala, não, não vou fazer isso. Não vou. Ué, faça. Se é o que está aqui, isso aí não está diminuindo você em nada. Se é o que você quer, se você gostaria de ter uma conversa com ela, se você gostaria de falar pra ela que você sente falta das conversas dela, que você sente falta das conversas, do bate-papo que vocês tinham, faça isso. Eu não vejo problema algum nisso. Você não está se reduzindo, você não está se rebaixando, você não está se humilhando. No seu caso, não. Se fosse um outro caso, em que ela já falou que não quer mais nada com você, ela te humilhou, ela mandou você plantar coquinho, e não sei o quê, aí eu ia falar, não, aí você está correndo atrás de quem não te quer. Mas não é o caso. Não foi a situação. Se você sente vontade de fazer isso nesse momento, tudo bem, faça. Não vejo problema nenhum. Não vejo que vai ser humilhação da sua parte, não. Você coloca assim, eu tenho essa esperança que a gente possa voltar, me tortura. Sabe? A gente não pode ficar projetando determinadas coisas assim, olha, a gente não pode ficar pautando a nossa vida em cima de algo que a gente fica imaginando, porque isso aí é uma ilusão. A ilusão nos acorrenta, a ilusão nos aprisiona, a ilusão não deixa a gente ser livre. A ilusão nos amarra, sabe? Deixa a gente amarrado. E a gente não tem que ficar amarrado, a gente tem que correr mesmo, livremente. Então, se isso está te torturando, essa esperança, o que você pode fazer para ou de fato essa esperança ser algo real e concreto, ou você começar a perceber que de fato não existe esperança de você voltar com ela. Agora, isso só vai ser possível depois de um diálogo e depois de uma conversa. Se você ficar no seu mundo, sabe? No seu mundo, criando ilusões de como seria estar com ela, de como seria bom, de como teria sido, se você não tivesse terminado com ela, de como teria sido se você tivesse dado mais atenção. Fica uma coisa muito lá no e se, e se, sabe? Parece que cria um mundo paralelo, cria o mundo real, o mundo real no qual você vive e o mundo imaginário do e se. E se eu tivesse agido diferente? E se eu tivesse dado atenção? E se eu tivesse sido mais amoroso com ela? E se eu tivesse... Então, são realidades paralelas e não combina isso. A nossa vida tem que ser uma junção. A nossa vida tem que ser uma coisa só. Senão, a gente volta lá para a Idade Média, onde havia, né, aquela... aquela dicotomia entre corpo e alma. sabe? Você torturava o corpo porque o que importava era você libertar a sua alma. E hoje, a gente entende que o ser humano é uma integralidade de corpo e alma. Então, nós não podemos também criar duas realidades paralelas. A vida real, sua, a sua vida real e concreta do seu dia a dia, da sua rotina, e uma vida ilusória. e se, e se, e se, tem que ser unido. E para ser, para essas realidades serem unidas, nada mais do que você assumir, trazer essa ilusão para a realidade. Conversar. Sabe? Conversar, dialogar. Só o diálogo vai fazer com que você tenha consciência se isso é apenas uma ilusão, se tem razões de você ter esperança, se vocês têm ou não têm chance de continuar. se você perceber que não há possibilidade alguma, que ela já está em outra, que ela não quer mais saber de você, é um direito dela. É um direito dela não querer mais saber de você. Se ela considera que a chance de vocês já foi, ótimo, agora é hora de você seguir o seu caminho sem mais esse e se. Agora é o seu caminho, é o meu caminho, é o quanto eu vou trilhar, é o quanto eu vou seguir, é o quanto eu vou caminhar. é parar com a ilusão, meu querido. Você está vendo como às vezes a gente caminha com um pé em duas canoas, mas simplesmente porque a gente é orgulhoso e a gente não quer se aproximar da outra pessoa. A gente não quer que a canoa da realidade se aproxima da canoa da ilusão. E a gente tem que abandonar a canoa da ilusão. A gente tem que ficar na canoa da realidade. E para isso, tem que conversar, temos que ver as razões reais e concretas. Eu tenho essa esperança que ainda reside em mim. Ela tem razão de estar em mim ou não? Para isso, você tem que quebrar as barreiras do orgulho, chegar, conversar, perceber, enfim. É só assim que você vai conseguir se desvencilhar disso tudo e seguir o seu caminho. Dizer que você não vai encontrar alguém como ela, isso aí é fase. Primeiro que ninguém é igual a ninguém mesmo. É claro que todo mundo que passa na vida da gente deixa marcas em nós e leva um pouco de nós consigo. Então, porque as pessoas são únicas. então é claro que as outras garotas não serão iguais a ela, porque todas são diferentes mesmo. E aqui você também está nessa fase que você agora supervalorizou ela. Então, por isso que você não enxerga valores nas outras, porque supervalorizou ela. Como diria Nietzsche, você criou o super-homem. Você criou a super-girl. Você criou a super-mulher. você personificou nela todos os valores que você acha que só ela possui. Não é assim. Você vai perceber que não é assim. Você vai perceber que ela tem qualidades únicas, assim como cada pessoa existente na face da Terra possui qualidades únicas justamente porque somos únicos nesta vida. Faça isso e você vai ver que a sua vida vai melhorar. Inscrevam-se, participem. se você quiser me adicionar no Facebook, esteja à vontade. Só você digitar na pesquisa André Massolini, pode mandar o seu convite que eu vou aceitar com muito bom gosto, com muito carinho. Participem, inscrevam-se deste canal que busca ser sempre muito interativo e participativo. Forte abraço! E desejo a você muita luz na sua caminhada. TEMPOR 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 Tside T sh T S blocks Amém.